Olá pessoal, eu queria falar para vocês hoje sobre esta planta aqui ó A caninha do brejo ou cana do brejo, cana de macaco, é canarana, cana roxa Aliás, se você conhecer por um outro nome aí, por favor, deixa aí nos comentários Em sua região, como que ela é conhecida O nome dela científico é Costus spicatus E ela é muito usada nos tratamentos de problemas mensuais, renais principalmente Possui propriedade adstringente, é anti-inflamatória, diurética, tônica E essa planta é usada há muito tempo para tratar enfermidades renais, problemas renais Como dificuldade de urinar, inchaço por retenção de líquido, inflamações da uretra, infecção urinária E além de ser pessoal, deliciosa numa salada Você pode usar com refogados, sopas, enfim O chá pessoal é feito com 20 gramas de talos, dos talinhos da planta E 20 gramas de folhas Aí você ferve a água E coloca um litro de água Como vocês podem ver, está saindo fumaça E você abafa Com a tampa E você vai deixar essa planta aqui por cerca de 20 minutos Dentro desta água fervendo E depois vai tomar de 3 a 4 xícaras de chá, desse chá por dia Então, lembrando Sempre que você deve procurar um médico Quando os problemas são muito sérios A planta ajuda no tratamento É uma auxiliar no tratamento Mas também não é coisa milagrosa Então, aí está o chá da caninha do brejo Muito bom para tratar infecção urinária, problemas renais É excelente Deixa seu like Compartilhe com seus amigos E fiquem com Deus Então, aí está o chá ...